Se quiser fazer sem o fone, pode fazer também sem o fone. Não seria um problema para nós. Deixa eu aumentar aqui. Para você, no caso. É, para mim. Mas é só para o estética da parada ou você gosta de... Não, eu gosto, porque você... Eu acho que tem uma particularidade no podcast você estar com o fone. Eu acho que te traz mais para dentro do... Eu fico mais próximo de você, você fica mais próximo de mim e você controla mais sua voz. Não sei, acho que a conversa fica em um tom, dois tons mais baixos, mais baixo do que quando a gente está sem fone. Isso é verdade. Sabe? Pode ser. E aí, às vezes, essa é uma característica do podcast. Bom. Tá, meu bem. Tá, meu bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Sistema Solar e Podcast. Hoje saímos do nosso QG e viemos até outro QG. Mil desculpas. Imagina, eu gosto dessa emoção, dessa pluralidade, adrenalina. Mas você não sai, você fica... Eu só vejo você na sua base. Eu saí uma vez que foi com o Milton Neves. E agora, segunda vez, Astrid Fontenelle. E é a sua casa. É a minha casa. Olha eu invertendo a parada. Exatamente. Fácil de inverter. Não deu nem 30 segundos, ela já estava entrevistando. Astrid, obrigado. Eu tenho feito esse podcast já há um ano e parte do trabalho dele é também estar próximo às pessoas, né, conversar, conseguir marcar esses encontros e achar a agenda. E eu sei como é difícil conseguir os encontros, mas através do podcast possibilitou conversas, sabe? Muito. Aproximação. Talvez a gente não estivesse aqui hoje se não fosse o podcast. E a gente está conversando graças ao podcast faz uma semana. Tem razão. Não é? É verdade, é verdade. Não só sobre o podcast. Aliás, pouquíssimo sobre o podcast, né? Foi só aquele primeiro momento. Assuntos mais gerais mesmo. Bom, a gente falou do Vaticano, né? Quando a gente conversou. A gente falou do Vaticano. Está aqui ela. Você é católico? Sou católico. Então você vai ganhar. Ah, que sensacional. Uma santa dulce. Comprada no Vaticano. Porque você esteve no Vaticano agora, na canonização. Eu fiz questão de estar. Que maravilhoso. Obrigado. Amei. 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 Eu vou usar isso aqui com muito amor. Benzifes. Fiz todo o parangolé. Muito obrigado. E elas já foram também. Elas estão andando comigo. É a medalhinha de Santa Dulce. Eu fui ao Vaticano. E depois, na semana seguinte, teve a missa. Lá na Fonte Nova. Na Arena? E eu fui também. Na Arena. Eu sei que você não está encontrando um espaço para o seu caderninho. Então vamos abrir um espaço para o seu caderninho. Obrigada. Percebendo tudo, né? Eu estou vendo a sua dificuldade. A visão periférica. Pronto. Ficou bom para você agora? Estou em casa agora. Estou em casa. Aqui tem uns lápis de muitas cores. Percebeu? Sim. Eu demorei muito para achar esses lápis de muitas cores. Deixa eu mostrar aqui. Aí, boa. Esses lápis de muitas cores das peles. Porque quando o Gabriel fez o primeiro desenho dele na escola... Até te mostro. O desenho está aqui. A cara dele era toda preta. Aí eu falei, meu filho está tendo problemas. O mundo está preto para o meu filho. E eu não me... Deixa eu entender de onde vem. Aí a professora falou assim, não, Astrid. Eu falei, o Gabriel está tendo alguma angústia, algum problema? Não, Astrid. É que ele não encontra lápis da cor dele. Então ele tem o marrom, tem o preto. Acho que desse dia ele pintou com o preto. Eu nem reparei. Falei, ah, pelo amor de Deus. Vamos achar os tons de pele todas? Tanto fiz, tanto fiz, tanto fiz que achei. Maravilhoso. E isso já é um... Enfim, isso já indica tanta coisa, né? Fala sobre tanta coisa. Inclusive, um lápis. A presença da... O que é a cor da pé? Um lápis cor de pele. Porra, Felipe. E a gente abre uma pauta que nem fez... Lápis cor de pele? O que é essa cor de pele? O que é cor da pele? Não, eu tenho mais pena ainda de quem é branco. Porque quem é branco, como nós, o cor da pele nas caixas comuns de lápis de cor é uma coisa meio rosada, esquisita. Esquisita, né? Ninguém tem aquela cor... Meio pálido, né? Olha que eu ando esse mundo. Mas nunca vi ninguém daquela cor daquela pele. É verdade. É muito doido. Esse lápis cor de pele não existe essa pele. Astrid, hoje a gente vai embora na nossa conversa. É sempre um bate-papo mais solto, né? A gente fala aqui que a gente não quer saber o que você faz. A gente quer saber quem você é, assim, né? E o que é ser apresentadora? Tem duas coisas aí desse meu ofício que eu exerço há 36 anos. E uma coisa que eu não posso deixar de lembrar, mas acho que eu vou falar sobre isso no final, é a parte técnica da parada. E aí depois eu vou te contar uma historinha. Me lembra que eu tenho que contar uma historinha? Mas a outra coisa é o grande poder da comunicação. E eu me coloco num lugar da tradução. Então eu sou aquela pessoa que eu recebo a informação, eu leio o livro, eu leio o vídeo, eu vejo o vídeo, eu vejo o filme, e eu traduzo pras pessoas, porque eu quero que uma maior quantidade de gente tenha a mesma informação que eu. Então você é um canal, digamos assim, né? Eu sou o canal. E nessa, eu posso exercer também algum domínio sobre a formação da opinião delas. E isso me traz muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Eu não posso ser leviana, eu não posso falar inverdades. Eu tenho que... Você sabe que a gente tem... Eu abro tantas as conversas, eu vou abrindo as conversas. Mas bora, porque o podcast é bem esses links abertos. A gente tem o Saia Justa, né? Eu apresento o Saia Justa no GNT, eu e umas quatro mulheres, e existe um programa primo, que é o Papo de Segunda dos Meninos. E eu vou te confessar uma coisa, Felipe. A gente, nas meninas, é uma cobrança. Entre vocês. Quanto eu... Entre a gente, não. Da diretoria pra gente. Então essa semana vamos falar sobre Bacurau. Falei, porra, não tem como ver Bacurau. Dá pra mandar o link pra cá? Não. A distribuidora não manda o link. Dá pra fazer uma cabine? Cabine é quando eles fazem uma sessão numa sala pequena, de um escritório, pra mostrar o filme. Não, não vai ter cabine do Bacurau. Já teve cabine do Bacurau, foi não sei quanto. Tem que ir ao cinema. Ah, não vai dar, porque não tem quem deixar o Gabriel. Rapaz, vira uma guerrilha. Nossa. A Stride arrumou uma sessão no cinema tal, que agora eu sei que o Gabriel sai das escolas 3h30, se você for na sessão, não sei o quê. Alguém pode pegar o Gabriel pra você, pode trazer até aqui, eu fico com ele até não sei o que. Calma. Porque não dá pra você entrar no programa sem ter visto o Bacurau. Acontece o quê? Com os meninos? Aham. Mas menino várias vezes, aparece um ou outro, falando, alguém viu Coringa? E como é o Coringa? E por WhatsApp você vai falando como é o Coringa. E o bonito não viu. Então, além de ser comunicadora, além de eu ter essa responsabilidade, eu tenho um grupo o tempo todo me lembrando disso, e eu tenho a responsabilidade maior que ser mulher. Eu não estou fazendo discurso feminista, mas, no mesmo tempo, estou. Mas a nossa vida é assim, é de muita cobrança, muita cobrança, muita cobrança, e eu vejo na prática, no dia a dia, o quanto os meninos são muito menos cobrados. Desde a besteirinha, a menina tem que estar mais arrumada pra ir à festa de aniversário, quando o meu filho pode ir de calça jeans, camiseta, que tá lindo, que ninguém vai reparar. E o tipo de programa é um programa que exige o conhecimento absurdo. Absurdo sobre as coisas. O Felipe não seria o DNA daquele programa. E nem o seu, né? Porque, é, e nem o meu. Mas você sabe que tem uma coisa de treino na MTV. Quando lá na MTV, a gente foi fazer um programa chamado Pé na Cozinha. O Pé na Cozinha era um programa onde eu ia ficar frente a frente com uma pessoa, e o que nos unia era a comida. Um dos primeiros programas de culinária, assim, de entrevista com culinária... Não, continua não tendo. É. Porque ele é um programa de entrevista. Verdade, né? Depois de ter vindo o Gordo Somas... Que a comida era o pretexto da gente conversar. Né? Aí a gente sacou o seguinte, não dá para conversar com quem quer que seja. Com o Caetano Veloso sem ler o livro, que ele tá lançando. Ou o Milton Nascimento sem ouvir o disco, que ele tá indo. Ou o Padre Marcelo Rossi sem ter visto uma missa dele. Só na missa de Padre Marcelo Rossi eu fui a cinco, Felipe. Duas no meio do povo, para ver de longe, para entrevistar ele. E três no palco. Mas é isso, ser um entrevistador é isso, né? Mas aí o sistema, às vezes, não ajuda. Porque, por exemplo, a divulgação de um livro. A divulgação de um livro, eles primeiro, a editora, a primeira manda o livro para as revistas. Porque a revista precisa de uma antecedência de um mês para chegar na banca. Para aquela revista chegar na banca, junto com aquele jornal que vai falar do livro, a televisão vai ser a última a receber. Entendeu? Porque a televisão não pode fazer uma matéria um mês antes, porque um mês antes o jornal não deu. Então eles querem que quando lance o livro, esteja falando do livro. A revista, o jornal, a televisão e o rádio. Então a televisão e o rádio sempre ficaram para depois. A gente sempre recebeu o disco no dia da live, no dia do lançamento, no dia do ao vivo. Então, muitas vezes eu fiz entrevista recebendo o livro na hora. Prazer. Aí a pergunta vai ter que ser do que se trata do seu livro, como é que é o personagem, você se inspirou nesse personagem, parará. Qual é a diferença disso? Quando eu li, por exemplo, a entrevista com o Caetano Veloso, quando ele lançou o livro, que é chamado O Livro. Quando eu li o livro, que era um livro desse tamanho, a primeira pergunta que eu fiz para ele era assim, vem cá, você é bem abduzido pela Coca-Cola, né? Porque você tem uma música que você já fez sobre a Coca-Cola. Você toma a Coca-Cola, eu tomo, você põe a mesa... Nossa, é verdade. Aí, pá, aí depois você escreve um livro, 30 anos depois, você escreve um livro que na segunda página tem uma historinha de Coca-Cola. Aí ele olhou assim pra minha cara. Nunca tinha me dado conta nisso. Papai começou a descrever, porque a pegada daquele programa era começar a falar de comida, de alimento, pra aí já depois pegar pesado. Ou sim ou não, né? Aí no final da entrevista, o que aconteceu? Ele foi falar com você. Porra, Astrid, melhor entrevista que eu fiz sobre o livro. Sabe por que ele falou isso? Porque talvez eu tenha sido a única pessoa que tenha lido o livro. Mas por que os outros coleguinhas não leram? Porque não tiveram tempo. A minha briga hoje no Saia Justa é para receber o livro, ou o pedido de ver o filme, o que quer que seja, com um pouco de antecedência. Porque realmente, em uma semana, essa semana a gente falou sobre esse livro aqui. É muito tema. Da Mary Delpriori. Dona Maria, mais conhecida, quem lembra da aula de história no primário, lembra da tal da Rainha Louca, a mãe de Dom Pedro I, a avó de Dom Pedro I, que chegou no Brasil como louca. Eu realmente, em uma semana, está marcado. Eu não consegui ler o livro inteiro. Foi menos de uma semana. Ainda mais que foi a semana que eu fui para Salvador. Tem até o... Lá está o bilhete. Taxi Guarulhos. Foi a semana que, o final de semana, eu fui para Salvador. Eu tive uma agenda bem intensa lá, não consegui ler. Você teria uma semana para ler esse livro? Uma semana para ler esse livro. É pouco, demais. É pouco. E toda semana, um monte de assuntos, um monte de assuntos e assuntos tensos, né? Eu também faço supermercado. Vivo. Eu vivo. Eu me alimento. Eu vou ao banheiro. Eu faço xixi. Isso. Eventualmente, até transo. Muito bom. Maravilhoso. Que, aliás, é um tema que sempre cai em pauta lá no Saia Justa também, né? Vida sexual, né? Todo mundo gosta. Quem não gosta de falar sobre sexo? É verdade. E o que é memória para você, Astrid? Ah, é tudo para mim. É tudo para mim. É por isso que eu gosto, eu gosto muito desse tema. É... A memória afetiva. Que a memória não é só lembrar. É sentir também, né? O nome da mãe da Dona Maria I. A memória é a construção da nossa vida. É como a nossa vida foi construída. Recentemente, eu fui para o Rio para um casamento e o casamento foi no centro da cidade, Mosteiro de São Bento. E eu morei no centro da cidade do Rio de Janeiro. Hoje o Gabriel tem uma vida muito privilegiada. O Gabriel mora no bairro nobre de São Paulo. mora num apartamento bom. Tem carro blendado. Viaja para os melhores lugares do mundo. Já foi para o Havaí, para o Japão, para a Austrália, para a puta que pariu, né? A criança tem 11 anos de idade. Já viajou mais do que muita gente grande que eu conheço. Tem uma memória, aliás, privilegiada. Depois eu digo, eu acho... Eu fiquei devendo aquela outra história. Está aqui. A parte técnica de ser apresentadora. Tem uma memória privilegiada, mas eu acho que é graças a isso aqui, ó. Ele tem uma memória privilegiada? Privilegiada. E você acha que é por causa do celular? Tenho certeza. Em que sentido? O arquivo de fotos do celular faz ele lembrar o tempo todo das viagens que ele fez, por exemplo. Está tudo ilustrado lá. Essa semana ele tinha que fazer um trabalho que era a autobiografia deles para a escola. Que maravilha. 11 anos de idade. Eu tenho 58. Quando fiz a minha autobiografia, joguei fora, Felipe. Depois de pronta. Juro. Quanto tempo faz isso? Oh, tenho uns dois anos. Não, para. Joguei fora. Mas não teremos uma biografia? Teremos uma biografia. Eu acho que eu sou muito jovem. Tem muita coisa ainda para viver. Tá bom. Beleza. Mas já dá para começar, porque vai ser grande, hein? Pouquíssimas pessoas podem ter uma biografia. Angela Davis fez a dela aos 28 anos de idade, mas ela foi pantera negra. Ela lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos. O que te dá o direito de ter uma biografia? Isso daí dá. Entendeu? Eu não tenho direito ainda de ter uma biografia. A vida é tão corriqueira. Quase três estrelas do Michelin. Se você conseguiu aqui a terceira estrela, agora você pode ter uma biografia. Pois é, eu não estou com isso daí, não. Não, eu não estou ainda, não. Enfim. E aí, ele fazendo a tal da autobiografia dele, ele ficava assim, em 2016 teve a Copa do Mundo. Onde eu estava na Copa do Mundo? Em 2016, Copa do Mundo. Aí começou a ver as fotos. Aí começou a contar essas histórias. De onde a gente estava, que a gente foi à Brasília, que ele conheceu a minha prima, que ele nunca tinha visto a minha prima, que eu tenho uma prima, então eu só tenho a prima. E a sua prima é mesmo... O que é que ele é mesmo? Ela é filha do seu tio. E seu tio era irmão da sua mãe. Ah, queria tanto ter conhecido a minha avó. E aí a gente começa uma conversa pra ali. Então eu acho que tem essa parada. Mas nessa vez no Rio de Janeiro, eu quis levar ele pra conhecer a minha infância. Numa rua simplória do centro do Rio de Janeiro. Qual o nome da rua? Miguel Couto, que a tia hoje continua. Que tinha um bar embaixo de sardinha, que eu só podia comer sardinha às sextas-feiras. Uma. Hoje a sardinha custa dois reais. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar sardinha. Você morava com seus pais? Eu morava com a minha bisavó, uma tia-avó e um tio. A minha mãe separa-se do meu pai quando eu tinha seis meses. Eu fico com ela e com a minha avó, a mãe dela. A mãe dela morre quando eu tinha dois anos. A minha mãe era professora na zona rural do Rio de Janeiro. Não tinha grana. Não tinha grana pra almoçar e jantar. Quando a minha avó morre. Aí ela me leva pra casa dessa minha... Bisavó. Bisavó, que tinha essa tia muito querida. e que me cria ali numa caretice, um tio mega machista. A mulher não podia pintar unha de vermelho. Isso era coisa de piranha. Quando a minha tia morreu, com quem ele casou? Com a irmã da... Não, com uma prostituta da Praça Mauá, meu irmão. Que isso. Você tava ali... Claro, é lógico. Aqueles conceitos todos falidos. Minha bisavó veio pro Brasil pra substituir a irmã que tinha vindo, casada com o português. Tem três filhos aqui. Morre no Rio de Janeiro. Aí vem a irmã pra substituir. a outra. Isso era comum. Mas no casamento? Não, na função família. Isso era comum. No casamento. Isso era comum. Dona Maria casou com um tio. A filha dela casou com um primo. Ela casou com um primo. A filha dela casou com um tio. Isso era comum na escola. E como chamava sua bisavó? Conceição. Dona Conceição. Dona Conceição. Aí levei ele na escola que eu estudei. Alguma coisa, Filipe. Eu não preciso ficar falando a bandeira de se sou pobre me lembra. Olha como eu fui pobre. Não, eu fui mostrar pra ele a minha infância. E ele? Amor. Amor a sardinha. Amor a sardinha. Tá lá a coisa de sardinha ainda? Tá, menino. Porque já virou um fervo o negócio da sardinha. Depois virou uma moda. Agora tá em decadência novamente. Porque aquele trenzinho lá do Rio, VLT, passa lá, tirou o ponto de ônibus do local. Aí são as coisas que vão mudando o progresso. O que muda a geografia, né? Vai mudando essa geografia e vai matando. E o comportamento da cidade. Mas a sardinha continua boa. Maravilhosa, claro. Maravilhosa. Eu sou uma pessoa que guarda com muito carinho essas memórias antigas da cidade, de como se vivia antigamente na cidade. Bom, a gente falou de Gabriel. Gabriel é a sua bênção na sua vida. Total. E qual que é o papel da adoção na nossa sociedade hoje em dia? E o meu papel nela. O meu papel nela acho que já tá sendo muito bem feito porque você, por exemplo, não falou que eu fui uma bênção na vida dele. Muita gente fala isso. Ah, você foi uma bênção na vida dele. Não, ele foi uma bênção na minha. Nossa, é verdade. São duas linhas de pensamentos diferentes. Você absorveu. Perfeito. Você já falou normal. Claro. Que ele foi uma bênção na minha vida. Talvez você me conheça um pouco mais. Sei da relação de vocês. Sabe da minha relação. Me conheceu antes do Gabriel. Justo. Então, eu nunca achei que eu ia ter filho da barriga. Eu nunca achei barriga bonita. Eu achei barriga bonita e revolucionária com a da Leila Diniz. Antigamente, o maiô, o maiô de mulher grávida, era um negócio que tinha uma calcinha, um sutiã. E aqui embaixo desse sutiã, saia um grande babador. Eu chamo de babador. Que era uma veste que cobria a barriga. A barriga ficava de fora, mas tinha uma veste. Não, cobria. Cobria. Ela ficava de fora. Mas você não via. Perfeito. Via lateralzinha dela aqui e tal. Era coberta. Aí, Leila Diniz. Que era uma atriz. Maravilhosa. Extremamente à frente do seu tempo. Muito jovem. Uma vida pessoal. Uma infância pessoal muito conturbada. Mas ela logo se desponta. Muito jovem. Muito bonitinha. Prédio. Bom, existe uma lei da censura chamada Lei Leila Diniz. Existiu lá, né? Pra você ter noção. Leila morre precocemente num acidente de avião. Eu lembro o dia que isso aconteceu. Eu chorei horrores. Chorei horrores. No outro dia, fazendo um podcast sobre Leila Diniz. Eu conto a história dela. Eu começo a chorar. Na hora que eu falo da morte dela. Uau. É. Enfim. Nunca... Então, Leila aparece um dia em Ipanema. Ela faz uma entrevista pro jornal Pasquim. Grávida. E foi por causa dessa entrevista que ela... Apareceu a lei de imprensa. A lei da censura. Onde as matérias só poderiam ir. Serem publicadas depois de lidas pela censura. Porque ela falou milhões de palavrões. Ela falava muito palavrão. Mas a lei Leila Diniz ia ao contrário do que ela gostaria que acontecesse? A lei Leila Diniz era tipo... É, total. É. Era um horror. Porque proibia a censura instalada. E usaram o nome dela? Usaram o nome dela. Usaram o nome dela. Nós usamos o nome dela, na verdade. Né? Porque a gente fala até hoje, né? Aham. Claro. É... Paradoxos, né? Da vida. Mas, enfim. Aí ela aparece grávida. Só de calcinha e o sutiã. A barrigona toda de fora. E um chapéuzinho de palha. Eu tenho aqui a foto. Nesse livro do Pasquinha aí, é isso? Eu adoro quando isso acontece. Essa é a vantagem de estar na biblioteca dos outros também, né? Porque aí a gente tem acesso. Tem só agora acesso à biblioteca. Acesso sobre a biblioteca da Astrid. Acesso. Acesso emitir. A Astrid se livrou do... Olha como ela era bonitinha demais. Ela tinha uma filha. Olha a lenda. Tem uma filha chamada Janaína Giniz. Filha com o Rui Guerra. Ô, meu Deus. Cadê a foto? Isso é o Pasquinha? Isso é o Pasquinha. É uma edição especial dela. Olha só dela. É. Tem que achar a foto agora, né, gente? Tem ela na... Aí, ó. Isso já é uma charge, né? E essa barriga de fora era uma coisa... Deixa eu mostrar aqui. E essa barriga de fora era uma coisa, assim, marcante, chocante na época, é isso? Para a época, para os conservadores... Aqui é a foto original. Ah, uau. É linda. Que linda. É muito linda a foto original. E essa foto para você marcou... Bom, marcou muito, né? Marcou. Mais nela. Mais nela. Achei bonito nela. Tatuagem nos outros. É, tatuagem nos outros. É lindo. Não, a minha eu gosto também, a tatuagem. Mas, enfim, nela, nela, nela. E sempre pensei em adotar. Ah, você já tinha essa... Sempre, sempre. Desde garota, de muito nova. Cheguei a procurar, inclusive, com 18 anos. Eu fui o que chamava Febem antigamente, que hoje é a Fundação Casa. Cheguei a ir, mas como hoje também não pode, menor de idade, adotar. Ah, tem uma idade. Uma pessoa de 20 anos não pode adotar um filho, né? Por quê? Claro, porque você tinha. Você era super jovem. É, era. Aí queria adotar no nome da minha mãe. Enfim, comecei a namorar esse tema. Mas o namoro pela adoção vem da não necessidade de um relacionamento ou... Isso eu nem pensava. Passava mais pela coisa da barriga, da gravidez mesmo. É, eu queria ser mãe daquele jeito. Pela coisa da gravidez, por não achar nesse... Meu corpo nunca pediu isso. Quando a mulher tem 28 anos, que começa os hormônios a gritar, querer ter filho, os meus hormônios estavam gritando pra eu trabalhar mais e mais e mais e mais e mais. O chamado interno era outro. O meu chamado interno aconteceu depois dos 40 e tantos anos. Não foi lá com uns 20 e pouco. E fui indo, cheguei a engravidar, cheguei a perder, cheguei a fazer aborto. Porque nada daquilo era o momento, era... Não tava. Eu sentia que não era aquilo pra mim. Aquilo não era pra mim, aquilo não era pra mim, aquilo não era o meu momento. Tava sendo egoísta? Talvez tivesse, mas quando eu engravidei espontaneamente e perdi, meu corpo não queria aceitar. Não aceitava aquilo dali. E o aborto como foi? O aborto era a pessoa errada, extremamente errada, na hora errada, sem nenhum amparo, com muita dor, Felipe. Esse é um assunto muito, muito, muito difícil. Porque as pessoas ficam muito agressivas quando falam disso. Mas ninguém mais machucado do que uma mãe na hora de fazer essa decisão. Mas, no entanto, não foi uma decisão de mãe. Foi uma decisão de uma mulher que teve um óvulo fecundado erroneamente e que, imediatamente, quando constatou aquilo, foi lá e tirei. E tirei. Com dor, sem poder dividir, correndo riscos, é ilegal. Sem a família saber. Olha, eu fui por mim, mas eu já fui com amigas também. Em cada buraco, em cada buraco criminoso... E com processos... Porque eu sou tão a favor da educação sexual das escolas. Tão a favor da proteção, do uso de camisinha para meninos. Para a menina ter também a camisinha no bolso dela e ter o poder... Falarmos mais sobre isso. Falarmos mais sobre isso. O poder do não. Tantas e tantas coisas que não sejam mais clandestinos. Que sejam legalizados. Que não se possa fazer depois de X números de semanas. Organizar isso aí. Também acho crime mulheres tirarem filhos. Aí sim. Gente de cinco meses, que acontece também em algumas clínicas carnificeiras. É um drama, uma coisa horrorosa. Não quero, não desejo para ninguém. Vou para uma decisão muito difícil da qual eu não me orgulho. Mas que eu também não posso negar. E eu decidi falar... Você sabe que muitas vezes fiz programas sobre aborto, aborto, aborto. Aí um dia recente, faz alguns anos no GNT. Eu falava... Gente, a gente precisa dar cara para esses números. Primeiro que eles são subnotificados. O número de meninas que morrem fazendo aborto. Não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Ninguém sabe. Então temos que dar cara para isso. Alguém precisa falar, eu já fiz. E não só uma conhecida distante. Ou eu não conheço ninguém que fez aborto. Não só eu fiz, como eu conheço uma galera que já fez. É o que eu ia te perguntar. Você conhece? Conheço. Conheço. Uma galera que já fez. E tem muitas que ainda estão caladas. Porque se sentem culpadas. Porque isso doeu demais mesmo. Machucadas. Enfim. Mas quis uma hora o meu corpo chamar para isso. Começou. E agora eu quero ter, eu quero ter... Quantos anos você tinha? Eu tenho 58, né? O Gabriel tem 11. 47. Com 46, 45 o negócio começou a pegar. Começou a bater. Eu vou te falar que eu já tinha uma vida financeira. Que eu acho que era uma coisa que... A minha mãe me criou muito. Como ela criou sozinha. Ela me criou muito. Eu ouvia coisas assim. Precisa depender de homem para nada. Mas não era só do dinheiro não, sabe? Era do trocar uma lâmpada. Eu vou fazer tudo. Eu sei fazer tudo. Você ouvia essa reclamação sendo balbuciada ali, né? Hoje em dia ando até fazendo um exercício ao contrário. Do que aceitar a gentileza masculina. Avião é um clássico, né? Você tá lá com aquela mala pesada pra caralho. É que você tem que subir com ela e enfiar naquele troço. Chega o cara e fala. Chega o cara e eu já vi várias... Eu mesma várias vezes. Não, eu tô de boa. Pá! E coloca. Meio até agressivamente, né? Eu agora... Pode ser até que ela esteja leve. Eu falo, claro. Eu deixo o cara fazer essa gentileza. Perfeito. Fisicamente ele é mais forte do que eu. E tudo bem, assim... E vamos aceitar essa gentileza, essa delicadeza, esse carinho. Ou pelo menos não ir contra uma... É. Algo que às vezes o cara achou que podia ser uma delicadeza. Claro que também vai ter o babaca que vai achar que isso aí é um motivo de paquera, não sei o que. Também tem, mas... Não, aí a gente detecta muito rápido isso. Lógico. Dá pra detectar. Sabe. Vocês sabem muito melhor. E eu sei me defender bem com relação a isso. Mas enfim, aí o corpo começou a chamar, Felipe. Aí tem essa. Acho que eu já tava bem financeiramente. Tava super estabelecida no trabalho que eu tenho. Eu já tava no GNT. E falei... Mas meu... Já tinha uma grana guardada. Porque na verdade eu já até pedi pra sair do GNT. Falei... Vai ser agora. Eu tava trabalhando no GNT no Rio. Ah, no Rio. Você tava morando lá? Eu passei um ano no Rio. É. Morando em um hotel. Na Barra. Na Barra. Na Barra. Na Barra. Aí eu falei, não. Eu preciso de um tempo pra mim. Acho que chegou a hora de eu ter o meu filho mesmo. Eu vou entrar oficialmente com o pedido de adoção. Eu preciso ir embora daqui. Eles ficaram chocados. Mas eu nunca mais vou esquecer da última fala. Na época o diretor era o Jorge Espírito Santo. Claro. Jorge Espírito Santo. Que era super meu amigo. Que quando foi embora essa conversa minha com ele. Foi no hotel que eu morava. Quando ele foi embora. Que ele tava no corredor indo embora do elevador. Ele olhou pra trás e falou assim. Mas o padrinho desse moleque vai ser eu, hein? Maravilhoso. E ele hoje é o padrinho do Gabriel. Ah, muito bom. Óbvio. Você sabe que seis meses depois eu já tava com o Gabriel. E muito pouco tempo depois. Eu já tava de novo no GNT. Porque seis meses depois eles já me falaram, ó. Mas aí você vem pra outro projeto, né? Antes era coisa... Não, eles trouxeram. Se a gente levar o programa pra São Paulo, você faz. Ah, já era a Saia Justa. Não era o Happy Hour. Não, era o Happy Hour. Ah, era o Happy Hour. Eu saí, eles ficaram com uma outra pessoa no meu lugar. Aí você vem fazer o Happy Hour aqui, quando você volta. Aí eles falaram, se a gente levar, você volta pro Happy Hour. Aí eles trouxeram o Happy Hour pra aqui. Que benção, hein? Orra, meu. Não é sempre que a gente sai fora e chega depois com a gente e fala, vamos voltar. É, e por N motivos. Às vezes você é competente, mas os caras ficam de picuinha. Perfeito. Magoa. Eu tô, tal. Magoa. Eu lembro que tinha uma época da MTV que ninguém podia sair da MTV. Quem saia na MTV era meio traidor do movimento. O Legendários também teve essa época. Não é, total. Traidor do movimento. Total. Ah, porra, gente. A gente tem que seguir a vida. Claro. E assim, há maneiras e maneiras de se fazer as coisas, né? É. E fica uma responsabilidade. Às vezes você quer sair do lugar e você fica, né? Meio passa de cuzão, assim, sabe? É garrado ali, não. Vamos embora. Eu adorava trabalhar na MTV. Eu saí da MTV pura e simplesmente por uma questão financeira. Eu precisava ganhar dinheiro. Eu precisava fazer o meu pé de meia. Quando você saiu, você foi pra onde? Da MTV? Você foi direto pra Band? Tava começando a sair uma galera pra MTV. Eu lembro dos dinheiros na época. Eu não vou falar aqui do dinheiro dos outros, né? Dos valores, você disse. Dos valores dos outros. Tipo, ganhava X e ia pra lá ganhando 5 vezes X. Aham. Aham. Aí eu fui pedir aumento. Ah, pra MTV ganhando 5 vezes X? Não, eu saía. Eu tava na MTV ganhando X. Isso. X. X. Não tinha nem dois dígitos o meu X na MTV. Xzinho? Era 9 mil reais que eu ganhava. Não era fácil você ganhar o dobro do que você ganhava na MTV em outra missão, né? Eu fui ganhando 5 vezes mais, você não vai, menino? Lógico que você vai, mas e 5 vezes mais? Pô, Felipe, não nasci de família rica, não herdei nada. Tinha que comprar um AP. Lógico. Tinha que comprar um AP. Lógico. Aí saí pra comprar um AP e comprei. Porque a MTV não dava essa... Não, eu... Não, gastava quase que ganhava. Te dava um super posicionamento, né? Posicionamento. Não deixavam naquela época fazer publicidade de nada. Ah, olha, na minha época eu fazia já. É, não podia fazer publicidade de nada. Nada, 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 nada. Consumia muita energia, a gente ficava muito tempo ali. Depois eu até passei a ser gerente de jornalismo. Olha, perfeito. Mas o plano de carreira da editora é brima, era um horror. E quando eu fui pedir aumento, o chefe, na época, virou pra mim e falou assim, ah, se eu te der um aumento, você vai ganhar mais do que eu. Eu falei, porra, se tu não sabe batalhar pelo teu aumento, realmente você nunca vai batalhar pelo meu. É, eu vou. A gente perdeu nessa frase. Aí eles ficaram um tempo bem magoados comigo. Depois fizemos as pazes. E você foi pra Band ali fazer aquele programa com... Você já foi direto pra fazer o programa? Não, antes eu fui fazer um programa maravilhoso, chamava Programaço. Que era um programa que eu fazia entrevistas dentro de um carro. Eu consegui levar o pé na cozinha pra Band, o formato. Eu continuei entrevistando gente dentro da cozinha. Aí eu tinha um carro todo plotado, que eu ia às vezes buscar a pessoa em casa e levar pra cozinha. Às vezes sair da cozinha e levar pro teatro. Naquela van a gente ia conversando também. E no verão tinha uma ilha que a gente gravava em Paraty, o programa na ilha. Uma pegada dos verões MTV. Total. Eu tenho uma entrevista antológica com Belo na ilha. Olha! Com Belo na ilha. Com Belo na ilha. Se puxarem seus arquivos também. Ah, meu filho. Eu não posso escrever. Porque se eu for escrever realmente a autobiografia... Não, não, não. A gente vai sair daqui eu te convencendo a você. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Ih, vou queimar o filme de tanta gente. Maravilhoso. Pelo amor de Deus. Aí o povo é chato. O povo processa. É, né? Só eu fiz aborto, né, filho? Ninguém mais. É, ninguém mais. Agora é só Astrid. Só eu. Só eu fiz um monte de coisa. O pessoal não fez mais não. Astrid. E quais são as conversas que você tem com o Gabriel? Porque as conversas de vocês devem ser... Eu tenho um pacto com ele. É um saia justa kids? É, às vezes é. Eu tenho um pacto com ele que é o seguinte. Eu não posso mentir pra ele. Aliás, eu não gosto de mentira. Eu uma vez menti pra minha mãe. Eu tenho duas histórias de mentira. A minha e a da Adriane Galisteu. É, eu fui reprovada uma vez por falta no colegial. Primeiro, segundo colegial. Por falta. Eu estudava em frente à escola. Uma escola de freira. Um colégio chamado Santa Terezinha de Jesus. E nos fundos do colégio tinha um muro. Facinho de pular. Eu pulava. Eu entrava na escola. Saía. Minha mãe podia ver entrando na escola. Saía pelo muro de trás. Ia direto. Ia direto pra praia. Uma linha reta. Uma linha reta. Passava pelo colégio. Ia pra praia. Ia pra linha reta pra praia. Morava na Tijuca. Pegava o 737, o ônibus. Ia pra Barra da Tijuca. Às vezes, eu ia até a subida do alto. E lá, pegava uma carona de carro. Eu sou uma sobrevivente. Uma época do Rio de Janeiro de muita curra. Porque curra era um nome que se usava para abuso sexual. Você entrava dentro do carro. Os caras não abriam mais a porta. Era currado. Era currado. Currado. Nunca fui. Fui uma vez. Corri esse lixo. Uma vez saí pela janela do carro. É mesmo? Foi. Só uma vez. Eu e uma amiga. Quando eu fui reprovada no final do ano, por falta, a minha mãe pega o boletim, constata. Ela vira pra mim e fala assim, eu preferia ter uma filha burra do que uma filha mentirosa. Nunca mais, Felipe. Nossa. Nunca mais na vida. Olha que frase. Sem mentir. Sem mentir. Isso aconteceu lá pelos 13, 14 anos. Seu dom parou ali, né? Meu dom de mentira se destruiu ali. Porque nunca foi bom. Porque eu não consegui enganar por muito tempo. E eu tenho a da Adriana Engalisteu, que ela já contou várias vezes. Uma vez ela saiu de casa falando que estava dormindo na casa de uma amiga. E ela foi com um namoradinho pra praia. O pai dela morreu. E não achavam ela. Ela chegou nos 45 do segundo tempo pro enterro. Ela nunca mais mentiu. Nunca mais mentiu. É, você viu... Não, não. Aí, pô, o Gabriel. Aí chega o Gabriel, que é um filho. Eu acho que nenhum pai tem que mentir pra um filho. Mas chega o Gabriel, com o histórico que ele tem da adoção. Como é que eu não vou falar pra ele a história dele? E quando? E quando que eu vou falar essa história? Eu já falei quando ele tinha 40 dias. Eu já falei pra ele quando ele tinha um mês. Eu já falei pra ele quando ele tinha um ano. Eu já falei pra ele quando ele tinha um mês passado. Quando ele não se comunicava, você já estava contando essa história pra ele? É, quando eu trouxe ele pra cá, quando a gente veio, né? Porque a adoção foi na Bahia, né? Você fica 40 dias com a criança em experiência. O juizado te dá umas incertas, aparece sem avisar. Assistente social. Ah, é isso. Rola de verdade mesmo. Que nem no filme do Adam Sandler, O Paizão. Lembra desse filme que ele tenta adotar? Você tem 40 dias. Aqui no Brasil você tem 40 dias. Até para você também desistir. A lei te dá esse direito. Surreal. Surreal, né? É, porque ninguém... Porque pariu. Não, e não é que você comprou na lojas americanas e tipo 30 dias de... É complicado. É de 40, no caso. Nossa, hein? Aí eles... E tem pessoas que... Imagina, tem pessoas que desistem. Tem pra caramba. Tem. Eu conheço histórias lá da época da adoção de... Pessoa que pegou o bebezinho no colo, que tanto fazia a idade. Aí quando pega, vem o bebezinho no colo. Quando pegou, diz que a mulher entrou em pânico. Ela teve depressão pós-parto, eu falo. E não teve o acolhimento necessário, né? Pra fazer... Reverter a situação. E ela falou, não, não quero um bebezinho, eu quero um menino mais velho. Porque uma adoção passa por um lugar completamente diferente da relação do que com a gravidez. Menino completamente diferente. Eu acho que toda grávida devia passar pelo processo da adoção. Porque é tanta conversa com especialistas sobre o que é a maternidade. Sobre o que é a educação. Que quando você vai, você fez o maior pré-natal de todos os tempos. Porque o que é que tem na gravidez? Tem o pré-natal, que é uma questão física. E tem um cursinho de pai que aprende a trocar a fralda. Perfeito. Botar uma madeira, fazer... Vem um beabá, né? O beabá técnico daquilo dali. Agora, o que é a maternidade? Como você vai educar seu filho? Aí essa é a melhor conversa que você tem. Com psicólogos, assistentes sociais e juízes. Isso te leva pra um lugar onde você tá melhor preparado do que qualquer outra mãe. Chega a ser covardia até eu falar. Por isso que eu já falei algumas vezes que toda mãe deveria adotar seu filho. Porque tem gente que bota filho no mundo. Mas delega. Pra babá. Pra ninguém. Pra... né? A culpa não é do pai. Bom, enfim. Histórias é o que não falta aqui. Porque eu podia tratar. Claro. Adotar é diferente de parir. Completamente. Aí, eu, quando trouxe Gabriel, por exemplo, aqui pra São Paulo... Não. Tem uma também antes dessa maravilhosa. Porque um dia a assistente social liga e marca. Deu levar o Gabriel no juizado, na psicóloga. No dia seguinte, 5 da tarde. Salvador, Bahia, Verão. Falei, porra, irmã. E o Gabriel, quantos anos? 40 dias, né? Naquele momento, com 52, 53, sei lá, eu, né? Naquele momento. Eu conheci ele. Ele tinha 35 dias. Aí, eu falo, pô, irmã, mó calor, Bahia. Pra que vai até aí? Ele precisa ir? Eu posso ir? Ele? O bebê? Precisa ir? Não, precisa ir e tal. Falei, mas ele vai ser entrevistado pelo psicólogo? 35 dias. É, não. Psicóloga precisa ver. Aí, eu fui. Eu falei, ah, ele que vai ser entrevistado. Então, tá. Aí, eu peguei a cadeira. A psicóloga tá aí. Eu peguei a minha cadeira. Peguei a cadeira. A outra aqui. Botei o pé aqui. Botei ele de frente aqui pra mim. E comecei. Fala, meu filho. Fala pra ela como você tá feliz. A criança gargalhava, Felipe. Mas a criança gargalhava. Fala que eu sou a melhor mãe do mundo, meu amor. A criança gargalhava horrores. E a psicóloga? Amor, amor de paixão. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá liberado. Liberado, vai, leva. Leva que o filho é teu. E você, nesse processo todo? Quando eu vi o Gabriel, eu gritei. Meu filho! E hoje ele é a minha cara. Eu acho ele lindo. E tem foto dele aqui em tudo quanto é lugar. É tudo ele. É tudo ele. Minha vida gira em torno dele. A minha agenda é junto com a dele. Ele só não está aqui porque, excepcionalmente... Ah, mentira. Ele foi dormir na casa de um amiguinho. Poxa, isso é legal, Gabriel. Ele gosta de você. Ele lembra. Ele lembra? Lembra. E eu tinha até algumas perguntas. Eu falei assim, vai que o Gabriel está lá. Não, ele entra. Eu já tenho aqui. Qual o seu maior sonho? Eu já tinha preparado para o Gabriel. E quando eu entrei com ele aqui... Então, teve essa com a minha psicóloga. E quando eu entrei com ele aqui, eu fui canto por canto da casa. Eu lembro muito da entrada minha aqui nesse lugar. E eu falando, olha aqui, são os meus livros, que a partir de hoje são os nossos. Eu vou construir o seu canto dos seus livros aqui. Bebê! Ele não tinha três meses. E assim, o bebê é assim e ele está bebendo tudo. Essa prateleira aqui é a dele. Daqui para baixo é tudo dele. E você vai contando. À medida que vai crescendo, vai contando. A princípio, a história que eu contei é que nós, nós humanos, nosso corpo humano, tem um elemento químico que é o mesmo que é encontrado nas estrelas. Fato. E a partir dessa coisa química, eu construí a história de que ele era uma estrela. Essa relação do ser humano com a estrela. E aí eu que olhava para aquele céu, para aquelas estrelas, eu falava, meu Deus, uma dessas é ele. Qual será você, Gabriel? A ponto de um dia, um tempão mais tarde, a gente andando na Praia do Forte, o céu estava super estrelado. Ele falou, mamãe, pede outro bebê. Quem sabe é uma dessas estrelinhas. Aí depois vai passando, vai passando e você vai construindo a história. Há pouco tempo, há uns dois anos, ele um dia virou e falou assim, então, do nada, né? É sempre do nada. Um lampejo ali, pá, entrou no assunto. Não é do nada porque aquilo está lá na cabeça dele, não sei o que, a parada está construindo, aí pá, lança, né? Aí ele vira para mim e fala assim, quer dizer então, começou assim, quer dizer então que eu nasci da barriga de uma mulher? Mesmo porque eles estudam demais na escola, corpo humano. Aí eu falei, então eu nasci da barriga de uma... Então quer dizer então que a minha mãe teve uma barriga, eu nasci da barriga dela, né? Eu falei, então, peraí, vamos organizar. Eu quero lhe dizer o seguinte, nem toda barriga é mãe. Mas sim, você nasceu de uma barriga de uma mulher que por um monte de motivos precisou te deixar no abrigo. Não sou eu que vou julgar essa mulher, Felipe, jamais. E ele, ele vai julgar essa mulher? Aí eu acho que... Aí já é um problema para daqui a pouco. Me dê esse problema agora, Felipe. Agora, agora, agora não me dê. Felipe, ele vai querer saber quem é essa mulher, ele vai querer procurar essa mulher, ele vai... É a história dele, é a história que ele tem direito, né? Aí eu, né, falei isso e parei. Aí ele olhou para mim e falou assim, então você não me roubou de uma barriga de nenhuma mulher não, né? Falei, claro que não, você tá maluco? Aí você começa a explicar, aconteceu um processo. Aí eu falei, não, não é isso, eu te falei, Gabriel. Falei, a pessoa entrega num abrigo. Esse papo do abrigo, do juiz, da adoção, ele já sabe. Tanto que hoje eu sou... Bom, eu sou madrinha de um monte de coisa. Eu sou... É minha... Mãinha. É madrinha. Eu sou madrinha, mãe é de Felipe, eu sou madrinha de tanta gente. É, tanta gente debaixo das suas asas, né? Ah, eu sou madrinha de Pete agora. Ah, maravilhosa. Bom, foi... Mas eu sou madrinha de uma... Vocês têm tudo a ver, né, você, a Pete, assim, com a relação... Total, mãe é. É, total, tem até idade pra ser, mas minutos e ela falou que não era não, eu falei, que eu vou usar a conta, Pete. Que não é o quê, garota? Vamos aí. Podia ter filho com 16 anos. Claro, lógico. Claro, irresponsável, mas poderia ter tido. Ah, bom, enfim. Aí eu... Aí eu sou madrinha de uma organização, não é uma ONG não, tá? É uma organização chamada Decor Social. Uma decoradora que achou essa vida de casa cor uma bobagem. Você falou de decoração de interiores? Sim, perfeito. A visite decorada. Surreal. A vida dela não tava legal com aquilo. Ela começou a fazer um trabalho só com abrigos. Ela vai no abrigo e faz uma reforma real. Passa por encanamento, por piso e transforma aquilo num lar. Não é uma reforma daquelas meio maquiadas, assim, né? Não, 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 não. Tanto é quê, meu filho? No outro dia eu entrei numa, eu sou... Aí eu já não sei mais qual é o meu cargo lá. No Criança Esperança eu tenho um nome lá. Que não é mais embaixador. Esse nome é meio cafô. É, eu vi isso hoje que eu tava estudando. Nós somos 30 não sei o que lá do Criança Esperança. Mas enfim. E nessa nossa função é levar credibilidade pra esse projeto. E o que é uma gente que leva credibilidade pro projeto? Voltamos lá pra conversa. Tem que conhecer os lugares que são abraçados pelo Criança Esperança. Tem que ler o livro da semana, né? Tem que ler o livro da semana. Então, nessa, ano passado, eu fui pra uma cidadezinha apucarana, no interior de Cuiabá, Goiás. Eu já fui pra... Ah, já fui pra tanto lugar. Pra ver essas... Pra ver quais são as entidades que receberam já o dinheiro, o que aconteceu, como mudou a vida deles. Ou então também já... Aí, esse ano, eu fui numa que não sabia. Eu ia levar a notícia que eles iam ser, esse ano, abraçados pela Unicef. Uau. E iam receber a grana do Criança Esperança. Aí, quando eu entrei no lugar, eu falei assim, engraçado, conheço o lugar de algum lugar. O lugar todo organizado. Não fui conheço o lugar de algum lugar. Aí, passou, passou, passou. Aí, chega uma outra mulher e fala assim, Ah, você é madrinha da Decor Social, né? Falei assim, sou. Então, eles fizeram a reforma pra gente aqui ano passado. Ó, ó. E ainda tava legal o lugar. Aí, já tinha algumas pequenas coisinhas que precisava ajustar até. Pequenas, com bobagem. Traz escrita na parede. De motivação e que tava, rasgou o R, trocar letrinha e tal. Aí, eu falei, ah, vou até ligar pra ela e tal. Vou lá, Kátia. Então, é... E o Gabriel, na última vez, foi comigo na entrega de um. Então, ele habita esse ambiente. São abrigos de crianças adotadas. De crianças... Para serem adotadas. Ou não, porque muitas crianças que estão abrigadas ainda não estão disponíveis pra adoção. O grande problema do Brasil é que muitas crianças estão ali esperando uma liberação. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança tem que ser reintegrada preferencialmente ao lar. Então, aquela criança pode ter o pai e a mamãe em presidiários. Mas pode ter uma avó, uma tia, um primo, um pararão, com condição. A primeira alternativa é que fique dentro do escopo da família, digamos assim. Mas isso é muito difícil. Isso não é fácil. E o tempo vai passando e eles vão crescendo ali, vão ficando os mais velhos. E esses pais não conseguem se recuperar. Ao contrário, só degrada. Um dia, eu tava numa abrigo e tocou o telefone. A freira atendeu, meio mal-humorada. Eu falei, nossa, o que foi? Ela falou, a mãe que fica toda hora enchendo o saco. Eu falei, mas, poxa, ela é a mãe. Qual a história dela? Ela falou, não, ela vinha sempre aqui, toda semana. Porque ela virou, a vida foi piorando, a vida foi piorando, foi piorando. Virou moradora de rua na Praça da Sé. Um motorista de ônibus ajudava ela. Dava carona pra ela. Uma vez por semana, ela ia lá. Visitar o filho, é isso? É. A situação dela foi piorando. E ela desconectou. Mas, de vez em quando, ela ainda ligava. Mas, passaram anos e a criança ainda lá. A criança já tava... Ou seja, a criança não está esperando para ser adotada. Ela está esperando para ter a autorização para ser adotada. Sim. É. É. E dentro disso tudo que você viu nesse processo todo, isso é o... Muitas estão, claro, já à disposição. Perfeito. Para ser adotada. Mas, entre os ruídos de uma adoção, você acha que essa é algo a ser resolvida? Chega lá, vítima de maus-tratos, bebezinha. O tempo vai passando, a bebezinha já não é mais bebezinha e não destituiu. O termo chama destituir. Não destituiu da família. Aí vai crescendo. Até que idade? Aí tem a parte mais cruel, que é uma parte que eu tô bem afim de entrar. Porque... Tem um limite. Esse ano eu tive... Tem um limite. Esse ano eu tive contato. E qual é a idade do limite? 18. Quando chega aos 16 anos, o utilizado avisa. Ó. Nossa. Tá chegando. Não. É pior do que você possa pensar. Tá chegando. Claro que se você tá num bom abrigo, essas instituições, essas pessoas, já vão programando. A gente tem vários programas de incentivo, de primeiro estágio, vários projetos e tal. E vão colocando ali, porque aos 18, tem que sair. Meu Deus. Do zero. Eu conheci agora um menino no Criança Esperança, o Will, que eu estou apaixonada pelo Will. 18 anos. 18 anos, teve que sair. Então ele mora num pequeno cômodo, que até ajuda. Sozinho? Sozinho. O único vínculo dele, esse no caso, ele tem dois irmãos ainda abrigados, o sonho dele é ter um emprego bom, é vencer naquilo, ele é ator, ele fez curso agora, se formou agora, tá se formando agora, no curso de teatro do... Wolfmeier. Wolfmeier. Uhum. Ele participou do Criança Esperança esse ano. Ele é um menino lindo, 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 fisicamente lindo e de um coração... E como é a visão dele? É maravilhoso, ele tá correndo atrás desesperadamente de trampo, pra se fixar, pra poder buscar os irmãos, porque a realidade é muito cruel. E ele já desistiu de ser adotado? Não. Acabou. E ele esperou até os 18 anos? Ele esperou, é se esperando, é tipo assim... Eu nunca tive coragem de conversar com eles. Nossa, mas isso é pesado demais, tua esperança tem limite. Tua esperança tem limite. Não, só pode ter esperança até os 18 anos. Tem, eu acho que eles sabem muito antes disso. Porque eles veem as pessoas entrando... Eu tive um episódio no outro dia também, num outro abrigo, que aí... Ah, vou conhecer. Aí entra, 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 entra... Ah, não, foi pro Criança Esperança mesmo, foi nesse mesmo. Aí entra, entra, entra... Aí esse quarto aqui. Aí tá o bebezinho... Ah, deixa eu ver. Aí entrou. Tava lá chorando, no colo de alguém. Chorando, chorando. Ah, deixa eu pegar. Aí a moça, ah, isso daí tem prego na fralda. Não sossega no berço, só chora. Cariosamente falando, mas é a real. Aí eu falei, e se eu conseguir? Aí comecei. Você vai... A pessoa dormiu. Pessoinha. Cinco minutos. Ser humaninho dormiu. Aí tinha a menina que tava me acompanhando na visita. Uma menina que está para ser adotada. Gatinha também. Ela tem... Ela tem doze anos. Doze anos. É. Doze anos. E ela tem uma irmã de sete. Aí ela... Ela... Eu virei pra ela. Eu comecei a chorar, porque o menino era muito parecido com o Gabriel. O bebezinho. Era um menininho também. Tinha trinta dias. Aí eu virei pra ela e falei assim, Ah, uma coisa que eu acho que você não sabe. É que eu tenho um filho do coração. Chama Gabriel. E eu tô chorando, porque eu lembrei da primeira vez que eu peguei o Gabriel. E foi muito parecido. O Gabriel tinha quarenta dias. Aí ela vira pra mim e fala assim, E por que você não adotou? Você adotou outros? Eu falei, não. Só adotei o Gabriel. Por que você não adotou outros? Falei, ai menina, fiquei doente. Uma complicação. Mas eu fiz um trato com o juiz de que quando... Eu fui ser sincera com ela. Eu fiz um trato com o juiz de que quando o Gabriel tivesse... Tal idade. Tal idade. Que eu nem saberia qual idade. Eu ia querer adotar um outro pra ter um irmãozinho. Então se ele tivesse cinco, eu ia adotar um outro de motos que ele fosse sempre o primogênito. Uhum, o mais velho. Né? Pra fazer uma lógica na cabeça dele. Perfeito, claro. Mas eu acabei ficando doente. Aí ela veio e falou assim, Quantos anos o Gabriel tem? Felipe, aí eu saquei a merda que eu tinha falado. E o porquê que ela tava te perguntando aquilo de início, né? Aí eu falei onze. Aí ela fez assim. Eu tenho doze. Ela não respondeu nada. Eu sabia quantos anos ela tinha. Mas como é que é o olhar dessas crianças? É triste. Quando elas... É triste. Mas e antes? Quando entram as pessoas lá, o olhar é tipo assim, me leva. O juiz não deixou eu ir lá em Salvador, nos abrigos, porque lá eu sou bem conhecida, né? Né? Claro. Lá tem uma coisa. Claro, uma filha da terra, né? Uma filha da terra, você já é mais Bahia do que Rio de Janeiro hoje em dia. Pra não causar essa expectativa nas crianças. Porque o olhar é realmente esse. É como se você estivesse entrando e escolhendo. Então eles também evitam essa coisa... Quer dizer, extremamente proibido. Escolher, você não vai escolher. Você não tá colocando uma camiseta. Claro, claro. Mas acontece de muita gente acabar frequentando como voluntário. Foi essa a história da Glória Maria, por exemplo. Ela era voluntária, ela estava trabalhando lá. Quando ela se encanta por um bebezinho. E aí depois a bebezinha tinha uma irmã mais velha que ela nem sabia. Adotou a minha? E aí veio todo mundo. Olha! É, é assim. Mas muitos não estão preparados pra isso, são apenas voluntários mesmo. E qual que é o... A gente teve no programa, no Sistema Solar, uma mulher que é responsável por surrogacy. Que é a barriga de aluguel. Ah, que não pode no Brasil, né? Isso. Qual que é a sua visão? Existe uma diferenciação entre essas duas coisas? Existe algo mais nobre, menos nobre? Não, eu não vou julgar valores de ninguém. Você já chegou a pensar nisso, assim? Eu conheço gente que fez. É um tema que é debatido pra pessoas que adotaram? Tem que adotar, não pode fazer a barriga de aluguel. Não. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que existe uma luz e uma energia que te direciona pro que você quer. Se você faz muita questão... Que seja do seu... Não valece esse seu DNA, mas eu posso te falar sobre a adoção. O Gabriel... É você, né? É seu filho, né? É o humor, igual. O Gabriel acorda rindo, Felipe. O Gabriel acorda rindo. O Gabriel é da paz. O Gabriel é engraçado. O Gabriel topa tudo. O Gabriel não enche o saco. E você tinha essa preocupação, assim? Total. Como será o Gabriel? Total. A gente fica, né? Mas ao mesmo tempo deixei fluir. Eu sou muito de deixar fluir. E esse deixar fluir é que acho que trouxe essa fluidez toda, né? É. Que as coisas vão acontecendo. Também tem outra vantagem. Eu acho que ser mãe mais velha dá uma ajudada, viu? A tal da maturidade. O ser mais velho é um horror. O joelho dói. A vista. A tal da vista cansada. Eu tô te enxergando, claro. O óculos é pra eu ler. Aqui tá tudo embaçado. Tudo que tá aqui tá embaçado. As letrinhas. Eu tava vendo a Fernanda Montenegro falando sobre idade, né? E falando sobre morte, né? E o cara pergunta pra ela assim, você tem medo de morrer? Ela diz, eu tenho pena de morrer. É, total. Né? Eu tá com um pouquinho, muito. E como ela lida com isso tudo? Não é ser egoísta não, gente. Tenho umas coisas ainda pra fazer. Sobretudo com o Gabriel. E é tão bom, meu ofício é tão bom. Eu sou uma privilegiada do meu ofício. Quando ela fala da pena, eu acho que tá nesse lugar. É, tá nesse aí. Acho que assim, uma vez o Mário Prato, escritor, teve uma exposição que tinha uma foto minha e um texto dele. Ele escreveu assim, você já vira a Fernanda Montenegro no palco? Assim é Astrid Fontenelle na televisão. E o que eu me assemelho é essa vontade genuína. E aí, fala, porra, ainda me pagam pra fazer isso, irmão, olha que legal. Esse entendimento pleno do seu lugar, né? De onde você está e a valorização disso. Mas, Astrid, você também já teve altos e baixos com relação à televisão, né? Todo mundo tem, né? E aí? Como que? Porque agora eu achava justo, tudo bem, né? Mas e aí? Como é que lida, assim? Até te pergunto pessoalmente também, pô. Eu já fui mandada embora de televisão, lá atrás. Isso já se reinventou? Já se colocou, talvez, em lugares que a linha editorial não fosse tão a sua? Aí fui mandada embora. Isso em 1500, um ser humano chamando Randall Juliano, outro chamado Ferreira Neto. Deus os tenha e pague lá seus pecados. Dois caras que foram horrorosos no período da ditadura do Brasil. Dois velhos horrorosos. Prefiro estar no lado dos que foram demitidos contra ele do que dos amigos dele. Fui demitida. Por quê? Porque teve um momento que a TV Gazeta não pagava mais hora extra. Eu falei, ah, tudo bem, beleza. Não paga hora extra, não faz hora extra. Não tem problema. E eu tinha uma companheira que folgava demais. Faltava. E eu vivia cobrindo a vida dela. Mas aí, na hora que pararam de pagar, eu falei, não vou. Não dá. Não é cobrir na brodagem. Não é que ela realmente teve um problema. Era... Não dá. Não era a profissão dela. Não era a profissão dela essa. Em outras palavras. Aí, um dia, eu falei, meu, não vou fazer. Desculpa. Mas hoje, eu não vou dobrar. A não ser que você me remunere pra isso. Mas hoje, acho que nem remunerando. Porque eu tô tão cansada. É... Queria descansar. Aí, ele vira pra mim e fala, é uma petistazinha de merda. Isso nos anos 80. Nossa, hein, caramba. Não foi agora, não. Não é, então. Exato. Porque essa era uma frase que nos anos 80... O que significa isso? Se a senhora não for fazer a hora essa, a senhora está demitida. Eu falei, a opção número 2. Isso na Gazeta? Na Gazeta. Aí, fui mandada embora. Liguei chorando pro professor, na época que tinha me convidado pra trabalhar lá, que era o Gabriel Prioli Neto. Tinha sido meu professor na PUC. Depois me levou pra alguns outros trabalhos. Ah, fui mandada embora. Escroto. Me chamou de petistazinha de merda, porra. Eu nem votei ainda. Eu nem votei. Mentira. Tinha votado naquela época. Astrid jovem, né? Naquela época tinha, claro. Aqueles seus estilos com os cabelos e as roupas. Eu e todo mundo votávamos no PT. Acreditávamos muito no projeto do... Anos 80, isso. Já Lula, já. Já, já. Já. Nunca tinha votado em outra pessoa. Mas o Lula como esse metalúrgico... É, é. Esse começo. Eleição dele, em 1986, eu acho. Bom, enfim. Aí o Gabriel falou assim, tudo bem, tem problema nenhum não. Vem aqui trabalhar na revista Imprensa. Tava na hora mesmo de se aprender a escrever. Porque eu sempre tive o dom da palavra, do falar. Escrever outra onda. Aí fui trabalhar na revista Imprensa. A revista Imprensa faz um programa de televisão. Chamava Imprensa na TV. E aí um diretor de lá, chamado Dante Matius, me obrigou a fazer esse programa de coque, gel no cabelo e taier. Aí um dia bota a gente pra entrevistar. Eu e Paulo Marcum pra entrevistar o Papai Noel. Aí ele vira no ponto eletrônico e fala assim... Mas pergunta pro Papai Noel como é que é a vida dele no Natal, ele, pessoa física. Falei, ai, Papai Noel. E você, né, Papai Noel? Quando não é o Papai Noel, como é que é o seu Natal? Ai, perdi meu netinho. Começou a chorar o Papai Noel. O homem começou a gritar no meu ponto eletrônico as piores coisas do mundo. Cara, sua boca, sua vaca, como assim sua vaca? Nunca ninguém me chamou de vaca. Nunca mais ninguém me chamou de vaca. Porque eu tirei o ponto eletrônico assim, ostensivamente. Botei em cima da mesa na minha frente. Fiz um carinho no Papai Noel. Meu Deus, meus sentimentos, minhas desculpas e tal. Acho que é por isso que só transfere esse seu amor pra todas as outras crianças. Tá encerrada a entrevista. Saí, quando saí, encontrei com o cara. Você tá maluco? Falei, item número um. Eu não sou louca. Eu não sou vaca. E você nunca mais vai gritar comigo. Vazou. Vazei. Virei as costas e vazei. Fui embora. Aí depois... Essa televisão, nessa época, era mais bruta? Era. Era machista. Era um ambiente bastante machista. Bastante. Bastante machista. É, mas eu fui sobrevivendo sem um arranhão. Teve esses arranhazinhos aí que me deram casca, entendeu? Me deram só. Eu sou filha da Malula. Aquela lá, lembra? Perfeito. Então foram me dando casca e dali pra frente nunca mais tive problema. E a MTV não era também um lugar desse clima, né? Não, aí já era o... Diretor gritando com o apresentador. Isso era zero. 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 Se houve algum caso... Eu não sei. Eu não tava lá pra defender. É, é. Não, não houve. Não, não houve. Éramos todos bastante jovens. Eu era mais velha daquela história. Mas todo mundo quase que como uma ideologia. Perfeito. E um way of life. A gente era aquilo. Perfeito. A gente se vestia daquele mesmo jeito. A gente ia aos shows por amor ao que... Ao show. Era uma... Era o espelho da nossa vida. O que que essa época te traz, assim? Ah, muitas boas amizades. Amizades desde então. Quantos anos a MTV fez agora? 35, é isso? É, ó. Tenho amizade de 35 anos ali, filho. É, total. Zeca Camargo. Não sei porque não está aqui agora. E te traz uma nostalgia, assim? Te traz uma saudade? Não. Não, eu não... Nostalgia, não. Mas, por exemplo, eu não falo sobre a MTV como eu falo sobre um outro projeto que eu fiz depois na TV Gazeta chamado TV Mix, que era um projeto super moderno, super arrojado e que eu volto e meio e falo assim, faria igual hoje. Que é o projeto que eu tiro a foto, sempre que eu vou na Gazeta tem aquela foto icônica que tá você, Serginho Kroisman. Você e uma galera. É todo mundo, né? Todo mundo que vai na TV Gazeta dar alguma entrevista, fala, manda foto, tira foto da foto na parede, manda pra mim, olha onde eu tô. E se você conhece o meio mesmo, você vai vendo que naquela foto é uma seleção. Uma seleção. Rogério Galo, acho que tá naquela foto. Seleção. Seleção. O projeto era um projeto criado pelo Fernando Meirelles, grande diretor do cinema nacional e internacional. que era fazer, era inspirado na MTV, porque o que a MTV que não existia no Brasil naquela época era? A MTV era uma pizza cortada em mil fatiazinhas de dois minutos cada, que eram os videoclipes então. Dois, três minutos cada. O que era o projeto do TV Mix? Uma pizza onde a cada dois, três minutos o assunto vai mudar. Então a gente tinha um time de colaboradores enorme, tinha um apresentador fixo, bom, primeiro que era no andar na TV Gazeta com o cenário da Avenida Paulista. Pá. Esse apresentador, num horário era eu. Vocês meio sentados no chão, não tinha uma coisa assim? Tinha gente sentado no chão, tinha gente sentado em bancada. A cada hora cheia dessa pizza, eu saía desse meu lugar, ia dar um rolê na redação pra conversar com a menina que tava ouvindo o rádio, saber quais eram as notícias, pra chamar o Alê Primo, que eu não sei porque Alê Primo não é um youtuber de sucesso, que ficava lá embaixo com uma câmera aberta na Avenida Paulista, entrevistando todos os malucos. E todos os malucos que passavam pela cidade eram... Aí eu também vou ouvindo agora, eu encontro os gêmeos. Ah, um dia a gente foi lá na Avenida Paulista, na câmera aberta, mostrar o nosso trabalho, a gente tatua, a gente tatua, a gente não sei o que, o muro... Grafito, você tá brincando, passaram... Fiquei fora um grafite do Kiss Harry, amor. Milhão de dólares a gente tá falando. O cara fez um cachorrinho pra mim no meu papel, aqui na mesa. Acabou o programa, cadê o papel? Jogou fora. Era um cachorrinho. Cachorrinho hoje vale milhões de dólares. No lixo. O meu ia ser a caneta B, que ia valer um milhão de dólares, talvez. Mas enfim, sabe amor aos pedaços? A mulher ia vender torta de morango na época do morango lá embaixo. Você tá brincando. Não tô brincando. Eu não tô brincando. Ah, isso precisa virar um documental, um livro. Dois livros aqui. Esse é maravilhoso. Aí tinha os... Aí a cada dois minutos que esse assunto mudava, tinha os colaboradores. Tinha gente falando de teatro, de cinema, a Imar Laback, a Mirna Laback. Tinha gente falando de política, tinha gente falando de culinária, que era Neca Beira Barreto, que depois virou uma puta banqueteira. Ah, essas programações, a TV. Era tão livre. E era o dia inteiro. Era uma programação que ia das oito da manhã, eu fazia o horário da manhã. Vocês se divertiam, hein? Das oito da manhã, acho que até as duas da tarde. Aí depois parava pra ter a programação da TV Gazeta naquela época, que era o jornalismo, o esporte com aquele do Cabela Caju, que era hilário. Chico Lang. Não, eu tinha Chico Lang também. Chico Lang já devia estar lá. O mais velho que o Chico Lang. Ah, Roberto Avalone. Roberto Avalone. Ponto de interrogação. Esse era um puto de um chavequeiro. Roberto Avalone. Roberto Avalone. Roberto Avalone. Saudoso Roberto Avalone, inclusive. Aí tinha o programa das parceirinhas lá, os mulheres, não sei o que, que tinha Ione Claudete, as parceirinhas. Aí depois a noite voltava. Aí onde tinha Serginho Grossman. Essa Gazeta, talvez hoje em dia as pessoas não tenham essa visão da Gazeta. Eu faria igual hoje. Mas a Gazeta tinha uma... Aham, no YouTube. Foi o meu doutorado. Ali é onde você aprendeu tudo. Foi o meu doutorado. Porque era ao vivo. O primeiro dia do programa, um roteiro de televisão... Aqui eu joguei fora um agora. Um roteiro de televisão, ele vem assim, tá? Páginas soltas. E você vai ler o roteiro de acordo com o que o negócio tá andando. Vai passando a página pra cá. Hoje em dia os teleprompters não... Não deixam mais errar. Mas naquela época nem tinha TP. Não é. Aí tinha que ler. O primeiro, a estreia do programa, veio grampeado, Felipe. Tinha um homem no meu chão colando carpete ainda. Era ao vivo, era muito bom. E você fez a primeira transmissão também da MTV, né? Não era uma transa, aquilo era outro papo. Um dos apresentadores de um horário chamava Condessa Giovanna Quiveta. Que era um ator chamado Luiz Henrique Romagnoli. Ele era especializado em teatro kabuki. Teatro japonês. Perfeito. E ele se vestia de mulher. E apresentava o programa. Tipo de geisha, assim. Silvio Santos, anos depois, contratou. E no SBT, ele não era mais Condessa Giovanna Quiveta. Era Mama Bruschetta. Mama Bruschetta, claro. Caramba, você tava brincando. Vem daí a Mama Bruschetta. Era o mesmo ator, era esse cara? É. Que nunca mais foi ator. E pra sempre foi mama. Porque ele incorporou esse troço aí. Acho que ele nunca mais saiu disso. Você dá uma entrevista com ele, viu? Ele chama Luiz Henrique Romagnoli. Luiz Henrique Romagnoli. É um clássico na televisão. Você acredita em destino? O que é destino pra você? Acredito em sincronicidade. Em energia química. Em física quântica. A gente tá falando. Bom, agora eu também acredito em inteligência artificial. Porque esse porra aqui que tá aqui ligado... Tá te direcionando pra algum lugar. Tá me direcionando pra algum lugar. Então vai ser muito fácil eu abrir o Instagram e aparecer. No Instagram é uma foto de alguém que a gente acabou de falar. Da Lilian. Da Leila Diniz. É. Vai abrir aqui e vai me oferecer uma passagem pra Bahia. Perfeito. Tudo porque eles estão ouvindo o que a gente tá falando. Então eu acredito... Hoje em dia a gente tem que acreditar nisso. Mas, na verdade, é a palavra que tá no ar. Eu acredito muito nisso. Esse destino não é solto? Ele é uma conexão de... Não, ele é uma conexão. De energia. E energia a gente leva um pouco pra religião. O que é a religião? Eu não vou perguntar qual é a sua religião. Eu sou católica. Mas o que é a religião pra você? Porque nós... Entre as vezes que a gente se encontrou... Muitas vezes a gente se encontrou em contextos religiosos. Porque a gente fez a lavagem do Bofim. No caso profano, né, amado? Então. E é isso, né? Essa mistura do sagrado com o profano. O samba de corda na frente da igreja. Adoro. Porque o que eu mais me emocionei, por exemplo, na canonização da irmã Dulce. Por que que eu quis ir pro Vaticano? Porque eu queria que o Gabriel vivesse esse momento. Uma santa dos nossos tempos. A imagem de irmã Dulce é ela com uma criança negra no colo. Eu tenho certeza absoluta que se Gabriel não fosse meu, o Gabriel seria dela. Não precisa ser muito gênio pra imaginar isso. Né? Ela iria adotar o Gabriel. Esse menino ia passar algum momento pela vida dela? E pela vida dela que você quer dizer a escola, né? A escola dela. Fisicamente, menino pobre. Toda obra dela dentro de Salvador que existe, né? Vamos combinar que para estar na situação de adoção que tava, o perrengue tava passando. Fato. É, eu não posso contar a história do Gabriel antes de mim, tá? Eu posso contar a história do Gabriel porque essa história antes de mim pertence a ele. A história a partir de mim pertence a nós dois, então eu posso contar. Mas a gente pode supor. Fato. Né? Fato. Esse caminho poderia cruzar com o caminho dela. Então eu fiz que ia uma santa dos nossos tempos. Isso. Que jogava futebol, que tocava acordeon, que foi na porta do meu amigo lá, engenheiro, pedir dinheiro, que eu entrevistei. Então é tipo, é muito presente. Você a entrevistou? Eu acho assim, uma única vez. Muito rápido. Porque ela não tava pra perder tempo comigo, não. Ela tava no corre-lidão. Então, eu achava muito importante ele vivenciar isso, até pela questão da fé, da crença. Que eu acho que isso mantém a gente com o pé no chão. Isso nos dá pilar também. Aí fiz questão de levar. Aí lá, rapaz, você sabe que o mais emocionante... Vaticano. Vaticano. Toda paramentada de Vaticano. Olha. Fui toda de preto, meia preto. Porque eu... Muita gente nas redes sociais me perguntou por que eu tava vestida daquele jeito. Toda de preto? Toda de preto. Ah. Porque o protocolo do Vaticano pede. Ah, é? Era uma missa solene. E aí eu fui procurar roupa que vai nesse lugar. Eu não sabia exatamente que lugar eu ia ficar dos lugares. Tinha vários lugares. Tipos de lugar. Mas era com convite, passando metal. Uma cerimônia mesmo, né? Cerca, outra cerca. Então a gente ficou num lugar mais... Bem próximo do palco. Do altar. Então eu fui... Meia preta, calça preta. Blusa de mão comprida. Sem decote. Mantilha na cabeça. Gabriel de terno. Que eu também acho importante, assim. Tipo, é outro ensinamento. Isso, né? O significado desse momento, né? Ele respeitar o dress code. Não dá pra ir no aniversário da amiga no Copacabana Palace de 40 anos. De camisa do Flamengo, irmão. Pronto, parceiro. A menina gastou uma grana pra fazer aquela festa. Mas os momentos mais emocionantes... Sabe quais foram? Os do silêncio. Aquela multidão, Felipe. 50 mil pessoas. Silêncio absoluto. Só o Papa falava. Nem ele. Tinha horas que eles falavam assim. Agora vamos fazer uma oração mentalizando o papapapapá. Tudo italiano também. Ficava aquele silêncio. E o silêncio tem um poder, né? Nossa. O que que é pra mim aquilo? Naquele momento, estávamos todos conectados em harmonia. Dentro do silêncio. Planeta. Harmonia, paz, amor. Mas olha como... Mas vem a partir do silêncio. A sensação da harmonia vem a partir... O silêncio é muito importante. O momento mais nobre da igreja é o silêncio. Que se faz na hora que você vai comungar. Que é o que você se conecta... Com você. A Jesus Cristo. Pra poder receber o corpo de Cristo. Então aquele silêncio... Me deixou profundamente emocionada. Mas o barulho dos sinos também me emocionavam demais. Na hora que ela foi canonizada... Que tocava todos aqueles sinos. Eu chorei litros e litros e litros. E o Gabriel? O Gabriel fica me olhando, né? Aí ele seca as lágrimas. Ele abraça. Ele já não pergunta por quê. Ele já me perguntou muitas vezes. Por que a mamãe tá chorando? Por que você tá chorando, mamãe? É muito comum eu chorar numa cerimônia religiosa. Ou quando eu vou no candomblé. Que eu começo a conversar com mãe Carmen. Que eu sento nos pés dela. E fico deitada no colo dela conversando com ela. Eu me emociono muito com ela. A gente até brinca. Ah, filha de Oxum. Tinha que chorar mesmo. Eu sou esse misto de religiões. Eu sou católica. Mas eu tenho profundo respeito pelo candomblé. Eu tenho grandes amigos que estão no candomblé. E eu sempre que estou em Salvador, eu vou lá cumprimentar Mãe Carmen, que é hoje uma das babalorixá mais importantes da religião. E você pode ter duas, três religiões? Quatro religiões? Você pode... Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. Mas sobretudo a gente tem que respeitar a religião do outro. Eu tenho curiosidade por religiões. Eu gosto de ler. Eu também. Estudar. Isso, do sincretismo das religiões. As imagens. Eu entrei num templo no Japão. Rapaz, o tempo tinha um jardim. Budismo, diria você? Todo de flor de lótus. Chore horrores. Cada religião seu significado. Mas você tem, acima de tudo, uma abertura a entender e... Tenho. Tenho os canais completamente abertos para essa conexão. Porque, no fim, está tudo baseado na fé. Tudo baseado na fé. E eu, cada vez mais... Ontem eu falei isso com uma amiga minha. Teve uma outra coisinha. Meu marido virou secretário de turismo. Fausto Franco, seu amigo. Fausto Franco, um beijo para Fausto Franco. Ele virou secretário. Um dia vai dar um podcast. Vai fazer um podcast para a gente. Contando a situação. Ele está secretário de turismo da Bahia. E aí, quando... O Gabriel, esse ano, em março desse ano, ele canta no coral da escola. Que é outra coisa bem legal, coral. Coral é um negócio tão legal. Porque se um errar, desanda um negócio tudo. É maravilhoso. Trabalho em equipe, né? Você aprende a jogar. É o esporte e a música. O fato. Então, você tem que tocar. Todo mundo tem que tocar a mesma nota. Se um errar, vem a Maria. Pá. Aí, nessa do coral da escola, eles foram parar, Felipe, no Carnegie Hall. Para cantar? Para cantar. Você está brincando. Não, não. O Gabriel? Para cantar. Cantou. E aí, Gabriel comou ele atrás. Porque atrás eu não pude ir. Claro. A coxia se apresentou no Carnegie Hall. Mamãe. Tem um monte de foto. Sabe quem também... A mãe dele presta muita atenção nas palavras, né? Sabe quem também tocou aqui? Cantou aqui? Caetano Veloso. Além de mim? Caetano Veloso também. Ah, Caetano também canta. É, Caetano. Eu estou ligada, Gabriel. É maravilhoso. Estou bem ligada de quem já cantou aqui. Aí, nessa, a gente estava passando pela 5ª Avenida, passeando pela 5ª Avenida. E lá tem a Catedral St. Patrick Church. Linda. Belíssima. Que começa aqueles sino a tocarem ao meio-dia. Bonito demais, né? Aí eu viro para... Faço lá o meu stories, claro. Claro. Aí eu viro para o secretário e falo assim... Gostou? Não diz que tem 365 igrejas? Não vejo um sino tocar? Faça isso, Fausto. Sabe o que significa um sino? O sino é um chamamento. Nunca tinha estudado nada sobre sino, Felipe. Sino é um chamamento. Para te lembrar. Tocou. Primeiro que ele é um chamamento da hora. Ele é o relógio. Meio-dia, seis horas da tarde. A gente sabe que agora é meio-dia sem nem olhar para o relógio. É, isso. E me deu vontade de entrar na igreja. Vamos entrar. Aí entramos. E ele tomou para si essa causa aí. Olha, e colocou? Não, então. É um processo. Já está na sétima igreja. Sendo que a quarta que inaugurou não é o Estado que paga. Ele está fazendo um tour de force com o empresariado. Para reviver os sinos. Teve uma que foi a Academia Baiana de Letras. Uau. E aí a igreja... Um dia a gente estava na igreja... Você conhece a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos ali do Pelourinho? Uma igreja azul turquesa? Não. Tem que conhecer. Essa igreja toda... Essa igreja, ela foi construída pelos escravos. Mil setecentos e pá, pá, pá. Por quê? Uma das primeiras irmandades de negros do Brasil é essa da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Porque eles precisavam ter a igreja deles. Eles construíam a dos outros. A dos brancos. E na dos brancos eles eram reservados àqueles altares pequenos laterais. Então eles precisavam da dele. E eles constroem essa igreja com muito sacrifício, com muita força, com muita determinação. Demorou anos e anos para ser inaugurada. Ela é toda de madeira. Tem lugares que você olha e você fala assim, isso é mármore verde. Não, não é, não. É pintura. É mármore. E aí ele foi para uma reunião com o padre. Vira para o padre. Falou, 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 o que tinha que falar. Aí vira e fala assim, não, padre, e os sinos? Ah, meu filho, os sinos. Aí eu contei essa história toda para o padre. Falei, padre, por que não toca? Dinheiro, né? Falei, ô, padre. Falei, vou arriscar tudo. Eu pensei assim, eu vou arriscar tudo, não é possível. Falei, quanto é que custa, padre, tocar o sino? Aí ele falou. Falei, Felipe, sinceramente, tá? Eu dou a real. Falei, esse dinheiro vai aparecer para mim amanhã, eu tenho certeza. Falei, padre, posso, em nome do meu filho, vai ser o meu filho, não vou ser eu não. Meu filho pode dar esse presente para essa igreja e para essa irmandade? Bom, para quem estava em Marte, no Último Planeta, esse Gabriel que a gente tanto está falando é negro, tá? É verdade. Aí o padre deixou. Aceitou o presente. E a gente agora, semana passada, a gente fez a missa de ação de graças para agradecer o Gabriel, o badalar dos sinos. E badalou, 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 badalou pra caralho. E o padre falou uma coisa tão legal, porque o que é o sino? O sino toca na igreja ao meio-dia às seis da tarde. Isso. Ele pode tocar toda hora, toda hora é como se fosse realmente a marcação da hora. Ele tem os toques do anuncial nascimento, ele tem o toque da morte, ele tem o toque do festejo, e tem o toque do, a hora do Ângelos, que é o meio-dia e que é às seis da tarde, a hora da Ave Maria. E o padre lá, conversando, ele fala assim, E que se no badalar desse sino, algum homem estiver levantando a mão pra uma mulher, algum meliante estiver atacando alguém aqui perto, e ouvir e lembrar que nós somos irmãos, e lembrar da presença do Senhor, e lembrar de Jesus. Ah, isso é legal demais. Ah, eu falei, nossa, foi barato sim. Isso. Você falando isso, eu moro em Ingenópolis, e tem lá uma igreja ali perto de Santa Cecília, e que todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, pra mim me marca muito, assim. É da Rojá, já, já, coração do Nananã. Isso, 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 isso. Essa igreja é belíssima, eu descobri essa igreja há pouco tempo, a missa de uma semana. Ela tem uma história linda, essa igreja. Foi uma missa de uma semana da morte da Fernanda Young, e eu conheci essa igreja, e ninguém sabia, a Fernanda Young pagou a reforma dessa igreja. Foi uma das pessoas que pagou a reforma dessa igreja. Olha, porque ela morava ali, ali perto. Morava ali, e ela também é meio carola, como eu. Que ano, que ano, né, com o Fernanda e com o Boixá, né? Não, se a gente for fazer a lista, né, que ano, né? Eu falo que a retrospectiva do ano, muito doida esse ano de 2019, viu? Você acredita em Vida Fora da Terra? Ah, rapaz, se a gente tá aqui, por que eles não podem estar lá, né? Tu acredita? Acredito. Ah, rapaz, sei não, né? Mas eu acho assim, se a gente tá aqui, por que eles não podem estar lá? E como eles são assim? O Gabriel adora ficar falando como começou. E o que veio antes? E antes de não sei o quê? Ele vai até o final. E aí, você dá explicações teóricas? Eu não sei. Tipo, não vou saber explicar. Teve o Big Bang. Mas e se... Calma, Gabriel, pelo amor de Deus, eu não dou conta disso, não. Isso é energia. Maravilhoso, joga pra energia. Mas é energia, joga pra energia. Que é energia do cem, Gabriel. Isso é molécula. Isso é anezinho antes do ar. Ah, Gabriel, não faz essa pergunta difícil. Vai estudar isso e resolve você. 11 anos ele tá. Se você resolver essa parada, olha só que importante você vai ser progredido. É, né? Tá vendo? É, né? Resolve essa parada. Você tá aí, ó. Joga pra ele. Tem coisa que eu... Ou eu falo, ah, meu filho, isso aí só no Google. Ou tem coisa que eu falo, ah, meu filho, resolve essa parada aí. Vai estudar aí. Né? Pesquisa. Um dia você chega lá. E qual foi a última vez, pra gente ir caminhar aqui pra nossa finaleira, qual foi a última vez que você falou uau? Eu falei ontem. Pra quem? Escrevi. Eu não falei uau. Eu falo uou. 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 Eu escrevo W-O-W. Uou. Falei pra alguém. Era uma mulher muito... Foi... Chegadas e partidas. Não, essa... Posso falar? Foi gravando. Ah, essa eu também falei. Foi gravando, não. Eu escrevi. Mas... Hoje é dia da semana? Ontem você gravou? Hoje é sexta. Ontem eu tava sentada lá, bem humilde. Sem chegadas e partidas. Aí eu olho assim, falei uau. Aí levantei. Levantei e fui. Tava de costas. Era a Angela Davis. De costas. Os maiores nomes feministas de todos os tempos. Líder dos Panteras Negras. O livro tava aqui. Tava no meu quarto. Tô lendo. É... Você estava lendo antes de encontrá-la? Não, tava. Na noite anterior. Ela tava aqui no Brasil. Ela veio. Eu ia assistir ela no Ibirapuera. Foram 15 mil pessoas assistindo ela no Parque do Ibirapuera. Mas tava chovendo. Uma garoazinha muito fina. E eu, por conta do lúpus, eu não posso bobear. Não posso... Minha resistência é muito baixa. Das duas vezes que eu peguei uma gripe, outra que eu peguei uma infecção intestinal, eu fui pra lá. Estante foram seis dias de internação numa, cinco dias de internação. Eu não posso bobear. Eu queria muito ter visto. Fiquei vendo numa transmissão ao vivo. Pela internet. Dos jornalistas livres, é. Fiquei vendo ali. E eu, puf, levantei. Foi atrás dela. Eu não lembro qual foi a última vez que eu pedi um autógrafo de alguém. A gente não pede mais autógrafo. Eu pedi a selfie. Mas deu pra conversar. A menina... Tinha uma menina com ela que explicou quem eu era. Falou daquele programa. Eu também já falei do Saia Justa, que eu não sou boba nem nada. Que é ali que dava o link. Claro. E falei. Mas eu costumo falar pra algumas mulheres bonitas, que estão fora do padrão. Eu tenho... Eu sigo muita gente assim. É... E foi pra Tia Mar que eu fiz isso. Arroba Tia Mar. É... Ela era uma pose toda... Ela tava bonita pra caralho. Ela é gorda. Pachinha gorda. Mas ela... E bonita. E sobre... Mas ela é bonita. E eu falei. Uou. Que beleza. Outro dia eu tinha escrito também. Eu falei assim. Ai, Fio Fio não pode, né? Muito bom. Fala o uou, né? Que é melhor. Então você é uma pessoa de muitos uows. Muitos uous. Eu gosto de bater palma pras pessoas. Pronto. Eu gosto de incentivar. De... De enaltecer. Eu percebo muito nas redes sociais. Muito egoísmo por parte dos artistas. Digamos assim. É muito difícil um bater palma pro outro. Quando o outro tá ganhando o pão dele, honestamente. E pessoas mais próximas do meio artístico são as que menos incentivam o projeto. Mas você também vai entendendo e lidando um pouco melhor com isso. Entendendo que é isso mesmo. Entendendo não. Entendendo as limitações. Mas, se possível, dando um toque. Um dia eu tava conversando sobre isso com as meninas lá do Saia. E realmente a gente, entre a gente, a gente bate palma mesmo uma pra outra. Perfeito. Pode tá fazendo uma publicidade de alguma coisa que eu não esteja. Aham, isso. Vamos lá, bater palma pra ela. E eu acho legal criar esse conceito entre o grupo. Felipe, o mundo é tão pequeno. E a gente é tão fulgaz. É total. Essa passagem daqui, ó. É nada. E aí eu vou ficar aí cheio de picuinha. Não. Tem gente... Tem causas maiores pra gente se preocupar. Isso, exatamente. E temos nós, acima de tudo, também. Nossa. Que é também... Primeiro eu preciso me resolver. É, também. Depois que cuidar da vida dos outros, né? É, mas eu fiz muitos anos de terapia também. E a história técnica que eu ia contar na televisão rapidamente... Malandra demais, olha. É que tem a parada técnica da televisão. E aí um dia eu fui chamada pra fazer um trabalho freela. Eu não trabalhava lá. Eu trabalhava na MTV. E fui chamada pra fazer a cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro para a TV Bandeirantes. Perfeito. E aí era o Luciano do Vale. Deus o tenha. Luciano do Vale. E eu íamos comandar a massa. Uau. Aí um chefe lá começa a dar a regra do bagulho. Aí o Luciano... Aí o cara... Não, porque aí a Astrid comandam. Aí o Luciano pediu a palavra. Aí ele falou assim... Astrid, eu vou ser bem sincero. Eu não conheço você. Eu não conhecia você. Minha filha te adora. Aí eu fui ver você na MTV. Você é uma excelente profissional. Eu tô uma semana te vendo. Você é uma brilhante comunicadora. Me botou lá em cima. Mas eu vou te falar uma coisa. No comando de uma transmissão ao vivo, a gente não pode ter dois comandantes do avião. A gente tem que ter o piloto e o copiloto. E o copiloto. Porque se o cara manda chamar a repórter que tá na apoteose... E tem dois pilotos. E você não ouviu e tem dois pilotos. Os dois vão querer. A gente pode se chocar no ar. Pode os dois não chamar. E aí quem foi que não chamou? A culpa foi tua? Eu não quero que você passe por esse peso. Então tem... Mas ele falou de uma forma muito gentil. Muito profissional. Muito profissional. E eu, na hora, falei... Você está certérrimo. Você fica como copiloto e eu só piloto. É tipo... Você está certérrimo. O que aconteceu, Felipe? Primeira escola. Segunda escola. Ele me jogava a palavra. Terceira escola. Porque eu tenho 12 escolas, tá, gente? O cara vira, se tira o fone e fala assim... Agora essa escola você faz sozinha que eu vou dar uma descansada. E aí a gente passou a revezar o comando da transmissão. Sim. Você diz isso porque eu te perguntei o que é ser apresentadora. É. Porque tem a parte toda da comunicação. Mas tem uma parte técnica também na história. E o tempo que eu tenho de televisão me trouxe o domínio dessa técnica. Que eu aprendi na prática. Que eu aprendi com outros companheiros. Perfeito. E que eu adoro ensinar. E que a partir dessa compreensão da parte técnica, você também passa a valorizar o set inteiro, né? Que eu vejo muito... Trabalho com eles. Isso. Trabalho com eles. Se eu não chamar o meu câmera de meu irmão... Perfeito. Mas tem tanta gente que não vai nesse caminho. Entrar no estúdio, bom dia. Boa noite. No caso do Sérgio, até boa noite. E no caso do Sérgio, até boa noite. E tem uma menina numa câmera. Aí eu sempre entro, porque é um ambiente esse da técnica de muitos homens. Eu sempre... E são muitos os homens falando a mesma coisa. Eu sempre entro e falo, boa noite, rapazes. Aí eu olho pra câmera dela. E garota também. Muito bom. E ela é a resistência ali, né? Total. Às vezes tem duas. Eu acho que eles deviam fazer até só comigo. Mas hoje em dia já tem muito mais mulheres indo, né? Ah, tem. Total. E na parte do cinema, muitas mulheres... Muita. Cinema, muita. Na parte de eventos, eu vejo muita também. Tem um prêmio aí da música. E operando câmera e... Tem um prêmio aí da música que é só feito por mulher e para mulher. A parte técnica todinha... Composta por... A Pitty foi no primeiro ano desse prêmio e ela voltou muito impressionada. Eu falei, mas não tinha nenhum homem. Ela falou assim, rapaz, eu acho até que eu vi lá. Acho que era uma turista. Bom, vocês já se conheciam, você e a Pitty, claro, né? Já, já. Mas não tinham essa proximidade, né? Eu conheci a Pitty, eu trabalhava pra Band no Carnaval da Bahia. Ela era uma garota. Não, muito, muito, muito. Eu tinha ido pra MTV fazer uma cobertura do Carnaval da Bahia. e de um show de rock que tinha lá nos Cafundados, no Rio Vermelho, no escuridão. Um horror. Peu, Peu, guitarrista. Peu, já. Também, Deus o tenha. Também, Deus o tenha. Aí fui lá eu. Foi assim que eu conheci a Pitty. Sensacional. É, dá muita química vocês. No escuro. Bom, Astrid, obrigado. A gente, uma hora e meia de... A gente iria embora, né? A gente iria embora. É. Porque tanto assunto pra falar, mas eu acho que a gente... Acho que eu queria falar sobre adoção. Eu queria conversar sobre isso. E o podcast tem isso também. Permite conversas que a gente nunca teve, sabe? Nos almoços da vida. Não, vou ficar aqui. Vamos lá pra cozinha. Vamos, vamos. Gente, obrigado a todo mundo que ficou aí até agora. Deixa um beijo aqui pra Astrid. Obrigado por abrir a porta aqui do seu escritório, estúdio aqui pra gente. Muito obrigada por você que ficou ouvindo durante uma hora e meia. É verdade, é verdade. A nossa conversa. Caralho. Acabou aquela coisa? Lembra aquela coisa? Não, agora tem que ser tudo curto. Sete minutos, cinco minutos. Pronto. Uma hora e meia de papo. Se a conversa é boa, vambora. Pronto. Vamos aprofundar os temas. Gente, obrigado a todos. Astrid, um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.